No pronto-socorro infantil do Hospital Universitário, o movimento chega a aumentar até 50% nesse período de mudança de estação do verão para o outono. Segundo a pediatra Maria de Fátima Riso, o tempo mais seco e as oscilações de temperatura são fatores que desencadeiam doenças respiratórias e viroses, principalmente entre as crianças. Os resfriados comuns, as gripes, que é um resfriado um pouco mais agravado, as patologias pulmonares, então as crises de asma, as bronquiolites nos bebês pequenininhos, que é a falta de ar, o desconforto respiratório. Há algumas crianças que têm renites, então são patologias específicas do nariz, então podem ter sangramento nasal, dificuldade de respirar, voz anasalada, então essa mudança de tempo acaba causando tudo isso. Sessões de inalação e outros medicamentos são receitados para as crianças com sintomas respiratórios, mas em alguns casos a internação é inevitável. Os pais ficam assustados com o quadro dos filhos e buscam ajuda médica quando percebem, por exemplo, muita tosse e chiado no peito. Cheguei à noite, à madrugada, e a mãe falou para mim que ela tinha passado a noite o sino, então foi o que fez, eu vim trazê-la aqui de manhã para passar no médico, para ver o que ela tinha, e também um catarro no peito e chiado. Na minha casa, todo mundo pegou resfriado nessa virada de tempo, tanto os mais velhos quanto os mais novos, variando desde ele até o mais velho da casa, que tem 58 anos. A médica dá algumas orientações que podem ajudar a manter a boa saúde durante o outono e o inverno. Você pode ter uma casa mais ventilada, então, durante o período do frio, você até pode usar um aquecedor, mas bem longe das crianças, né, e até da gente, para não ter essas mudanças bruscas de temperatura. Tomar muita água, lavar muito o nariz com soro fisiológico, para manter, tentar manter uma umidade nasal, tá, e ter uma alimentação saudável dentro da possibilidade. Tempois